Saber Viver Lisboa TV encontra-se com o coordenador da Biblioteca dos Coroceus, Hélder Ferreira. Muito boa tarde. Hélder? Boa tarde. Boa tarde. Eu sei que a Biblioteca dos Coroceus está a comemorar o seu primeiro aniversário. Nesse sentido, gostaria muito, em primeiro lugar, de lhe perguntar, ou melhor, de lhe pedir que me falasse um pouco do conceito subjacente à criação desta Biblioteca e depois que me fizesse o balanço deste primeiro ano de atividades. Muito bem. Portanto, a Biblioteca dos Coroceus é a biblioteca mais recente da rede de bibliotecas municipais que pertence à Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, sendo a biblioteca mais recente, foi pensada e foi organizada de acordo com critérios atuais. E que critérios foram esses? Nós decidimos criar uma biblioteca para as pessoas, portanto, para esta comunidade. Mais do que sermos um repositório de livros, mais do que sermos uma biblioteca toda muito bem organizadinha, nós quisermos criar uma biblioteca que, de facto, correspondesse aos anseios e às necessidades das pessoas deste bairro. Vai daí, previamente à abertura da Biblioteca, nós fizemos um estudo sobre o bairro, reunimos com as associações, reunimos com as escolas, tentámos perceber que serviços, que coleções poderiam adaptar-se exatamente a este bairro. Portanto, vai daí ou há uma atenção especial ao público mais idoso, ao público sénior, de alguma forma, é o público mais predominante aqui no bairro, mas há também uma atenção dada às escolas, porque há inúmeras escolas que nos circunam. O fundo que nós queremos é criar na Biblioteca um portamento de contacto intergeracional e um grupo que possa conviver em simultâneo com o povo, o net, o pai, o artista do bar, etc. Existe convergência de diálogo entre esses vários segmentos populacionais? Há um lugar onde se encontram todos para debater ideias, para conversarem? Ou é mais ao nível dos vários interesses? A Biblioteca congrega um espaço para os mais velhos, outro para os mais novos? Ou, de facto, é possível concretizar mesmo esse contacto? Não, é possível. Em tertúlias, em jogos, não sei. Sim, é possível. O nosso espaço infantil juvenil, por exemplo, é frequentado por crianças, lá está, mas muitas vezes, sobretudo ao sábado, em contexto familiar. Portanto, acompanhados pelos pais ou pelos avós, e as nossas próprias atividades muitas vezes apelam a essa participação conjunta. Por exemplo, o desenvolvimento do hotelier, ou de uma... Familiar, se calhar. Sim. Pai e criança, ou pai e avó, etc. Portanto, também, nesse aspecto, também tem sido um convívio. Queria-lhe pedir, por favor, que deixasse um pensamento seu, uma opinião, uma postura perante a vida relacionada com o dia que hoje se comemora, o Dia Mundial do Livro. Portanto, para a nossa literacia, não é? Claro. E para o nosso prazer do sol, também. Que, peço-me dar o meu conselho, não era uma melhor palavra, mas... Sim. O conselho, evidentemente. Fica a ideia de que, apesar de... Estamos em 2014, obviamente, que as tecnologias já estão na nossa vida, e queremos que tê-las na nossa vida, porque têm imensas valências, mas que o livro nunca deixa de ter lugar nas nossas vidas. E, portanto, quem gosta daquele dia que estou de sentar numa varanda como esta a ler os livros, certamente que sabe o que é que é isso que é que estamos a falar e o prazer que é despertar do momento daquilo. Obrigada, Helder. Muito prazer. E as maiores felicidades para si e para a Biblioteca dos Coroceus. Está bem. Obrigada. A Biblioteca dos Coroceus fica localizada na rua Alberto de Oliveira, em Alvalade. De enjoying o programa. Sambio. Continua. Arguloso. Coroceus fica localizada na rua elemento rural.